Boa tarde, estamos nós aqui no desfile de Tupi, mostrando pra vocês como está o desfile do dia da Independência, dia 7, hoje é dia 14. Nós estamos mostrando o desfile aqui em Tupi, pra que vocês vejam como está esse lindo desfile, esse que é o dia de hoje, esse que é maravilhoso. Agradeço a Deus, para que vocês vejam como está, nos filhos aqui em Tupi, mostrando toda a organização, tudo isso, nós estamos aqui em Tupi, 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 aqui em Tupi. Tupi, aqui em 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 T que é uma coisa assim, que eu estou mostrando pra que vocês vejam coisa linda aqui comigo pra vocês por fora, pra que vocês vejam como estão essas maravilhas de Deus, no futuro do nosso país, está aí as crianças, Dona Duny, o Luciano, as professoras, as mães, pois estou mostrando o que está tudo. Olha aí, dentro de cena, meu filho, meu filhinho é esse de atrás aqui, perto de Cicu da Samu, que é amarelo. É ele, o meu filho, está também aqui, vocês estão vendo tudo aqui, através do canal Chiquilha Leandro. Um abraço também ao meu amigo Cicu da Samu, é um grande amigo. Buscar viva, escolar. Buscar viva não, escolar pode, isso mesmo. Pra que vocês vejam como está aqui, ó. O desfile, né? Aqui. Vai, meu filho, ali, perto de banda. Pra que vocês vejam, meu filho. Estamos sempre mostrando tudo aqui. Estou em cima de uma casinha, viu, minha gente? Pra que vocês vejam lá fora. Tudo que está acontecendo aqui na Vila Tupi, só temos a agradecer. Veja aí. Veja aí como está, ó. Vila Tupi, como está. Pra que vocês vejam tudo aqui de cima. Pra que vocês vejam como está. Aí é o vereador Erivaldo. Pra que vocês vejam Erivaldo aí, a casa dele. Ele está de amarelo ali, é o vereador. Nós estamos mostrando como está, Vila Tupi, esse dia lindo de hoje. Nunca sempre. Parabéns, Tupi. Parabéns, prefeita. Parabéns, deputado. Parabéns, vereadores. A todos os organizadores. Veja aí, ó. Como está. Mais outra escola. Está tudo. Nós estamos mostrando que vocês vejam tudo. Um abraço a meu amigo José, lá de São Paulo, que ligou pra mim. Que ligue de novo, porque o número dele não ficou gravado. Meu amigo José, se você ver esse vídeo, ligue pra mim de novo. Pra eu pegar o seu número que não ficou gravado. Um abraço também pra Eduardo, de São Paulo. Pra que vocês vejam aí, vocês estão em São Paulo, vocês estão no Rio de Janeiro. Pra meu amigo também é, lá em Portugal, o Juscelio. Se ele também possa ver, esse lindo vídeo aqui no Tupi. As Guaiarinas. Nós estamos sempre mostrando pra que vocês vejam tudo. Muito bem. Não. Nós estamos Messias. Nós temos barbíadas. Vejam aí como está, integral. Bom, não. Como é que os barbíadas nos mentorshipes? Você tem barbíadas nos appropriately. Vai avalhar. Vamos hyperbíadas nos à allota na Argentina. A gente tá mostrando Tudo aqui Você vê tudo através do canal de Calião Vai aí Legal Aí a rola Aqui é isso, pô, tudo em conta de barro A gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver E a gente tem que ver E essa também tem uma criança especial E a gente tem que ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.